Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, cadê? Tá aqui, ó, e eu vou botar o Jubileu porque a gente tá aqui pra uma coisa que eu não faço há muito tempo, uma gameplay de terror, né, Jubileu? Enfim, galera, a gente tá aqui com Siren Head Awakened. Mano do céu, eu tô me cagando de medo. É o jogo novo que lançou na Steam ali, dia 30 agora, enfim. Enfim, eu tô até atrasado, né, mano, a gente já tá em novembro aqui, lançou no final do mês de outubro. Mas, enfim, se tu gosta desse tipo de conteúdo com Jubileu aqui, ó, jogos de terror com Jubileu, comenta aqui, mano, já pede outro tipo de jogo que a gente traz aí pra vocês, tá ligado? Enfim, vamos jogar essa coisa linda e maravilhosa, vocês podem ver aqui, ó. Já estamos, eu não joguei ainda, mano, eu tô com medo. Estamos aqui, ó, agora sim, o Rafael ajeitou aqui. Galera, esse som é muito sinistro, mano, na moral. Enfim, gente, na moral, deixa o teu like, se inscreve no canal e espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo aqui. Eu tô aqui com Jubileu, mano, vou até vir mais pra cá, ó. Play, mano, puta que... Mano, eu vou jogar no normal, beleza? Eu vou jogar no normal. Se esse vídeo bater uma meta aí, vamos botar uma meta, né, mano? Sem likes, eu jogo a versão hardcore, mano. Eu vou na versão hardcore, beleza? Então, sem likes, eu jogo a versão hardcore. Vamos lá, tá normal, né, mano? Normal porque nós aqui é de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Galera, deixa muito like, mano. Sem likes, vou no hardcore. Prisma Games Present. Siren Head Awaken. Oh, my God. Novembro de... Dezenove de nove... Putz, é novembro, galera. A gente tá dia 3 de novembro hoje que eu tô gravando. Fim de The Carscape. You don't have... Ah, mano. Eu não tenho as partes, galera. Ah, mano. O que que tem que estragar no meio da... Eu corro. Caraca, moleque. Mano, na moral. Cara, eu que não ia... Na vida real nem fudendo, mano. Que eu ia me enfiar no meio da floresta. Tem parada de ônibus, mano. No meio do nada. Ó, achei uma pedra. Cara, eu tenho que achar... Achar umas partes perdidas, cara. Ah, mano. Tô vendo que vai dar ruim, gente. Dá pra pular? Não... Dá pra pular, mas não dá pra... Não posso me agachar. Uma pedra. Caraca, mano. Esse jogo... Galera, na moral, mano. O que que eu não faço por vocês, mano? Ô, mano. Começa a tocar essas músicas, galera. Ó, ainda tem essas antenas. Eu ia falar antena, cara. Opa. Temos... Um outro carro. Cara, vai dar ruim, mano. Tá muito perfeito. Mano, a gente... Aqui a gente percebe que vai dar ruim, né, mano? Quando a gente acha um carro destruído, mano. Não tem nada. Não tem nada mesmo. Olha só. Ó, achei um pneu, mano. Cara, eu tô vendo uma casa lá no fundo, mano. Caraca, moleque. Mano, se me der jump scare aqui, velho. Eu vou morrer do coração, gente. Oh, meu Deus. Como? Puts, tá em inglês o negócio, mano. Parabéns, Rafael. Puts, tá em inglês o negócio, cara? Ah, vamos tentar traduzir aqui no Rafaez. Rafaez, beleza? Eu não consigo descrever isso. Meus amigos estão mortos. E eu posso... Blá, blá, blá. Agora sim, ó. Como eu posso descrever esta monstruosidade? Eu não sei o que é Shaken. Eu nunca tinha visto isso antes, se eu não me engano. É uma criatura humanóide. É um Siren Head? Eu não consigo acreditar. Describible. Todos meus amigos estão mortos. E serão mortos. Todo mundo vai ser morto. É, mano, traduzindo. Ah, meu Deus. Caraca, mano. Ah, meu Deus. Tá atrás de mim, mano. Tá atrás de mim. Socorro. Socorro, não olha pra trás. Corre. Mano do céu, velho. Tá ali. Tá ali, mano. Caraca, mano. Aqui é bonitamente... Nossa Senhora. Você é doido, mano. Eu estou perdido e assustado. Eu não consigo achar os outros que estão aqui. Eu sei que eu mal cheguei no lugar. Isso, passou uma moto aqui. E estragou todo o meu... É um monstro horrível. E faz um som... Enfim, mano. Beleza. Mano, o bicho estava aqui, galera. Cadê o bicho? Ah, mano. Ah, mano. Cara, eu estou vendo que eu vou morrer aqui. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. O cara não viu o negócio. Vamos de novo, galera. Tá no fácil, mano. Só lembrando isso. Tá no fácil, mano. Galera, deixa o like já. Mano, eu não sei... Ah, gente. Vamos lá, de novo. Caraca, mano. Meu coração tá... Tá mil pelo Brasil, mano. Beleza. Cara, a gente vai no escuro, mano. Aqui. Ó a parada de ônibus no meio do nada, que eu não consigo entender. Vamos lá, mano. Putz, é que a gente não veio ainda, mano. Cara, o negócio é eu morrer de medo, beleza? Galera, se vocês quiserem que eu jogue em live isso aqui, vai se saber, né? Eu não achei papel nenhum ainda, mano. Só tenho que achar um papel pra me limpar, né? Porque, puxa vida, velho. Tá, aqui é o outro ônibus? Ou é o mesmo? Tá, no caso, eu já peguei papel. É mais ou menos isso. Cara, se eu corro, mano. Opa. Eu juro que eu vi alguma coisa ali, gente. Mano, o pior é que parece uma árvore, mano. Mano. Meu Deus. Tem nada aqui? Eu consegui uma bateria, mano. Eu preciso de gasolina. Mano, eu preciso de tudo, velho. Porque eu saí no... Mano, quem é que sai com um carro sem bateria? Mas beleza. Eu não lembro de onde é que eu vim agora, mano. Parabéns, safado. Ô, Jubileu. Me ajuda, Jubileu. Legal que a câmera caiu, mano. Ah, beleza. Voltou, eu acho. Eu tô vendo uma casa lá no fundo. Vamos lá, vamos lá. Na moral, eu não arrumava esse carro, mano. Eu esperava até amanhecer. Um outro vagão. Cara, ele fica tocando essa musiquinha. Tem uma casa ali. Caraca, mano. Eu achei que era ele. Tem uma casa ali. Não é o mesmo, velho. Mano do céu. Cadê a casa? Mano, eu jurei que tinha uma casa por aqui, velho. Puts, mano. Ali, ó. Caraca, moleque. Eu aqui é a casa da drancada, né, mano? Te rala. Arrumba isso aí, velho. Ah, mano. Não é um bom sinal. Será que é outro ônibus, velho? Ah, gente. Cara, ele fica no meio da floresta, velho. Cara, na casa tava fechada. Cadê o corno, mano? Ó. Tem uma rocha gigante. É uma rocha? Até me guspir aqui. What the fuck, mano? Uma nave alienígena? É um bunker, mano. Ah, mano. Cês viram que ele tá ali, mano? Galera, ele tá ali, velho. Ele tava ali atrás, gente. Na moral. Caralho, mano. Ele tá ali, mano. Cara, eu vou correr pra cá, mano. Isso é doido que eu vou ficar ali. Tava paradão lá, quieto na dele. Deixa ele assim, velho. Ou será que tem mais de um? Mano, daí eu não sei, velho. Mas eu vou bem pra longe. O bichão é rápido, mano. É doido que eu vou ficar parado aqui. Eu faço barulho também, né? Parabéns, Rafael. Cara, eu tô nem aí, mano. Corre. Corri pra mesmo. Vou correr pro mesmo lugar. Ou já tô doido? Cara, é o mesmo lugar? Não é possível. Vai acabar? Quer saber? Esquece o carro, mano. Vamos a pé. Vamos a pé, mano. Esquece o carro. Achei mais casas. Ah, mano. Vai dar ruim, velho. Tem alguém em casa? Ah, mano. Não dá pra entrar, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. Nenhum vai dar pra entrar. Eles fazem de propósito, tá ligado? Ah, mano. Ah, mano. O cara dá um pulo gigante e não sobe em cima do bagulho. Ah, mano. Deu um barulho aqui embaixo. Quase que eu morri agora. Puta que Paris Hilton, mano. Por que que eu resolvi jogar isso aqui, mano? Nenhuma casa abre, velho. Será que tem a boa de casa? Não? Não. 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 Ah, mano. É muita sacanagem comigo, velho. Cara, não passa uma agulha aqui, velho. Vou passear pra floresta. Enquanto seu lobo não vem. Nesse caso não é o Siren Head. Caraca, moleque. Não acho nada. Opa. Vagão. Ó. Cara, não acho nada, velho. Marapuca. Caraca, mano. Tem uma pecinha, velho. Mano, não é possível, gente. Tem nada nesse lixo aqui, não, mano. Cada pouco eu encontro bichão, mano. O problema é se a gente correr, eu não enxergo nada. Tá, esse é o ônibus que é... Ah, mano. É a primeira vez que eu jogo, gente. Pode ser que tenha coisa aqui perto, eu não faço a menor ideia. Eu sei. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Ah, mano. Ele tá ali, velho. Caraca, gente. Dá parada aqui, mano. Olha isso, velho. Cê é doido, mano. Escapamos da morte, velho. Bichão foi pra lá, mano. Tá voltando. Bichão tá parado ali. Mano, a gente vai dar o fora daqui, velho. Corre. Corre, mano. Aqui a gente não tem parente, mano. Só corre, fio. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Corre, desgraça. Cansou? Eu cansei, mano. Não, olha pra trás. Corre, corre, corre. Caraca, moleque. Posso passo. Mano do céu, gente. Ele tá perto, mano. Ele tá em volta. Olha ali. Tá tremendo tudo, mano. Ele tá aqui. Olha ali. Ele tá ali, mano. Vocês tão vendo ali? Eu corro pra esse lado, mano. Caraca, moleque. Essa gameplay vai dar 10 horas, mano. Não importa pra onde que eu vá, mano. O Siren Head tá aí, velho. Que doideira, gente. Eu não tô enxergando bosta nenhuma. Na moral, eu não sei, mano. Tô perdido na floresta, velho. É bruxa de Blair. Versão Siren Head. Os caras meteram cerca em tudo, velho. No meio do nada. Mano, meu celular tá no meu bolso. E tá vibrando aqui, mano. Pensa na tensão. Ô, mozão. Desculpa, mozão. Tentando sobreviver na floresta. Cara, eu já andei por tudo aqui, velho. Tá, talvez não por tudo, mano. Fiquei mais fugindo e com medo. Ouço passos. É os mil, eu passo. Ah, meu Deus. Corre, corre. Corre, mano. O bichão tá atrás de nós, mano. Corre. Eu não sei o que que é isso, mano. Que porra é essa, velho. Ai, meu Deus. Eu não lembro se eu vim daqui ou vim daqui, mano. Corre. Cara, eu não presto pra filme de terror legal, né? Pra jogo de terror, galera. Mano, o bicho é muito rápido, galera. Pra onde é que eu vou, mano? Eu sinto que eu já estive aqui, velho. Eu me sinto caçado. Não deixa de ser verdade, né? Ah, mano. Só vamos, galera. Galera, deixa o like aí, mano. Pelo amor de Deus. Quem é essa pessoa que tá morrendo aqui? Mano do céu, velho. Eu não pisco, velho. Mano, eu já estive aqui, velho. Não ajudou a nada. Cometeu louco, gente. Até pra morrer a gente morre lutando. Mentira. Aqui deve ter alguma coisa. Tipo um supermercado. Um posto. Ai, meu Deus. Cara, tem uns pneus. Eu já percebi que é pra se esconder. Ó. Mano, eu não consigo pegar. Meu Deus. Eu tenho que achar meu carro, mano. Eu entendi. Ah, mano. Eu deixava o carro aí, mano. Eu abandonava o carro. Na moral. Na moral, gente. Eu abandonava o carro. Pra quê, né, mano? Vou andar a pé. Puxa vida. Meu carro tá ali, velho. Só corre, mano. Eu nem sabia que tinha estamina aqui, mas beleza. Fecha. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu. Só vai pro carro, só vai pro carro. Corre. Repara o carro e corre. Ah, meu coração, galera. Nem sei se tá gravando, mano. Mas, enfim. Mano do céu, velho. Vamos pra antena, mano. Deve ter alguma coisa aqui, velho. Falta o óleo e a gasolina, mano. Falta o óleo e a gasosa, mano. Onde é que tá isso aqui, velho? Eu tô com os óleos ardendo já, mano. Cara, podia tá mais perto, né, mano? Cara, eu tô preparado já pro susto, velho. Mano do céu, meu braço tá doendo aqui. De tanto que eu tô apertando, velho. Caraca. É ele ali? Ele tá lá, velho. Vamos pra cá, então. Agora eu me perdi, mano. Ele tava pra cá ou pra lá. Ô, meu Deus. Eu não sei se é um, se é dois. Eu sei que eu tô ferrado aqui, mano. Isso eu sei. Eu sei que já deve tá meia hora de vídeo correndo aqui no meio do mato, mano. Mas a gente tá em busca de óleo. Puxa a vida ele ali. Tá ali, gente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Corre. Socorro. Cadê a porta? Mano do céu. Sai daqui. Mano. Na moral, galera. Eu não sei como é que ficou aí o vídeo pra vocês, mas era isso, mano. Pelo amor de Deus. Salve. Hum. Obrigado.